Olá, eu sou a meteorologista Ludmila Pormann e essa é a previsão do tempo para o litoral na rede. A frente fria que deveria ter chego ao estado na terça-feira começou a atuar na tarde de quinta-feira. Há previsão de precipitação para todo o litoral norte na quinta-feira à noite. Essa frente fria deverá ocasionar chuvas periódicas ao longo do dia na sexta-feira e ir diminuindo as temperaturas gradativamente. Também temos previsão de ventos fortes e ressaca para todo o litoral do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Isso é provocado pela presença de uma família de ciclones no Atlântico. De acordo com a carta sinótica pertencente ao Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE, nós temos a presença de três ciclones extratropicais no Atlântico Sul. O primeiro na costa da Argentina, outro mais em alto mar e um mais ao sul. Esses sistemas de baixa pressão devem intensificar os ventos, provocando ondas fortes e ventos com grande intensidade em todo o litoral. Isso será percebido com maior intensidade entre as praias de Pinhal até Capão da Canoa. Na sexta-feira, a temperatura mínima deve ser de 8 graus Celsius e máxima de 15. No sábado, o sol retorna. Essa frente fria deve se direcionar à região norte, deverendo perder intensidade até o domingo. Então, sábado, teremos mínima de 8 graus e máxima de 13 graus. No domingo, previsão de sol, mínima de 7 e máxima de 15 graus. As temperaturas mais baixas deverão ser sentidas nas praias mais ao norte, entre Arroio do Sal e Torres. Um ótimo final de semana a todos, acompanhe a previsão do tempo e até a próxima.